Tch 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 Tadinha! Tadinha esse menino? Tadinha esse menino? Ah, o Lara Rex! Tem que comprar brinquedinho pra pra se praia, né? Brincar? Quem que tá no meu pé? Ah, outro burro! É o Rex! É o Rex! É o Rex! Tch! Quem tá brava? A Lara! Ó! Vai, Todd! Ela te mostra! Ela tá brava com... Com o Todd! Cadê o Rex? Olha o Rex ali! Quem que ele tá cá? Quem foi, Rex? Oi! Tch 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 tch! Gente! Já já tá nascendo o dente! Deixa eu mostrar o dentinho Cadê o dentinho? Já tá apontando os dentes, tá? Já tá apontando os dentes É, já tá apontando os dentes dos nenéns Já tá apontando os dentes Né, bebê? Né, bebê? Traz o Rex aqui pra mostrar como é que ele tá bonitão Traz o que, Vê? Traz, ó Traz pra mostrar o Rex como é que ele tá bonito Tá bonito Olha, gente, o Rex tá bonitão Antes ele tava mais magrinho Antes ele tava mais bobinho Agora ele tá espertinho Espertinho Olha, a Magali deu um pulão Olha, amiga, ele tá bonito É bonito, né, nego? Né, nego? Né, nego? Isso aqui não é medroso Parece que não é medroso Mas essas aqui é bravo É, as duas já são bravas Eles são nervosos Que que foi, Rex? Que que foi, Rex? Ih, neném Que que foi, Rex? Que que foi, bebê? Vem cá, Lili Vem cá, vem cá Tch, 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 tch Ah, isso é Aproveita, gente Quando a mãe der essa distraída pra mamar Ele tá querendo o quê? Que que você tá querendo, Lili? Vem cá, Marali Tem que tomar cuidado pra não esmagar Se quiser pequenininho Gente, pensa nos cachorros pequenininhos É esses Não se faz quinha de nada Quando eles eram mais pequenininhos É, quando eles eram Olha, minha bota é maior que ele Quando eles eram filhotinhos Eles eram uma fazquinha Menor do que esse tamanhozinho aí que está Ixi Que bravesa, gente Ixi, tá, embolou Não, não O que ele fez? Que lindo, ele foi mamar É o Todd Ixi, o Pana Ixi, o Pana Vai embora, Pana Olha, esse tragui Mandou embora Mandou o Pana embora, você viu? O Todd O, o, o O, o O Rex Mamar Psss Você viu que são tantos juntos? Aí ela me deu O deprantado na passinha Pode voltar Aí Ô, Vitória Mostra o que que eles fazem Não ficam uma perto da outra Tá, vem cá Gente, vamos ver Olha o que você vê Mostra com o Rex Mostra com o Rex Não, eu vou mostrar o primeiro casu Olha, coloca uma perto da outra Não sei se elas Olha Gente, assombrava Olha Olha Coloca uma perto da outra O que que elas fazem? Olha E não tem dente ainda E não tem dente ainda Olha Olha Não, não pode Nossa, não pode fazer isso Vocês são irmãs Não, não São irmãs Não pode Não, não Tira, Tóia Não, ah não Não pode brigar Minha filha Agora eu vou fazer ali com o Rex Não, o Rex não briga não Esse O Rex não assim Quem é o Rex? Aí ele não briga não Os três juntinho Olha Eles não gostam de ficar perto do outro Olha Não tá fazendo nada Gente, olha 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 Que valentinho Olha Olha Você tá bichando no banheiro, mãe Bichou no banheiro, oh meu Deus Olha 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 Olha